Vamos falar dessa trava aqui pessoal, trava de segurança para portão, geralmente portão de garagem, essa aqui extremamente reforçada de aço bicromatizado, alta resistência a ferrugem e ela abraça tubos de 3,5 cm por 8,5 cm, então se você tiver um portão aí que tiver tubos de 8,5 cm por 3,5 cm, então você pode adquirir essa trava que ela vai chegar e ela vai abraçar os tubos, como esses aqui por exemplo, você abraçou, fechou o cadeado, ela mantém o cadeado aqui dentro, não tem como arrombar, não tem acesso fácil a arrombar, fica difícil de mexar porque ele fica virado para dentro e a sua casa está segura, não serve assim para o canto, que aqui você não vai ter onde abraçar, não tem onde abraçar e essa trava você sabe onde comprar, você compra no marketplace da sua preferência, seja MercadoLive, seja Shopee, Magalu, Amazon e você compra ela com cadeado ou sem cadeado em qualquer um desses grandes marketplaces ou você compra ela com o cadeado ou sem o cadeado também pelo melhor preço no nosso site www.sabraferragem.com.br É isso aí pessoal E aí E aí Obrigado.